Oi som, alô som, testando, é o piseira Galera do som, automotivo, o seu canal de música no Youtube Gorola Baba Bosh 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 Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantilo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantilo Aumenta o som aí que hoje aparece em limite Tem rirote e uís, nós bota pajeira O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é um homem de randela Gorola Baba Bosh 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 Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantilo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantilo Aumenta o som aí que hoje aparece em limite Tem rirote e uís, nós bota pajeira O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que eu ia um homem de randela Aumenta o meu piseiro, som de paredão Gorola Bosh 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 E o bairro tá louco, mas não vinha tá crente, o garrê tá tolado Piseira com o rei, ninguém fica parado, o meu som é pressão Levanta a mala, mete bala, aqui é som de paredão E nós bota furando, simbora virou tá Pesado, me encanta, sempre nós bota com a tolada O meu som é pesado, e nós bota pressão Aumenta o som do paredão Toma, Suzy, bota, pisa Corolla E o bairro tá louco, mas não vinha tá crente, o garrê tá tolado Piseira com o rei, ninguém fica parado, o meu som é pressão Levanta a mala, mete bala, aqui é som de paredão E nós bota furando, simbora virou tá Eu saio do meio que eu tô sem frente, nós bota é patorar O meu som é pesado, e nós bota pressão Aumenta o som do paredão, papai Toma, Suzy, bota, a prata, como, guada Sobre a cappu, te la matai, nossa trapa, baci, la mama Não se se trata Toma, Suzy, bota, a prata, como, guada Sobre a cappu, te la matai, nossa trapa, baci, la mama Não se se trata Solta na pressão de paredão Corolla Bosh, Bosh, Bosh B.J. Lubis, the best Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Vem com as amiguinhas, que cai e não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, que cai e não para Vem na sapada, deixa eu louco de tesão Lá lá, lá 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 lá, lá 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 Turma do Orlandinho Meu parceiro Orlandinho Bola Tiago, parabéns E chorou, bebê Corolla Se sorrisou tudo o que eu preciso Venha me abraçar Se sorrisou tudo o que eu preciso Se sorrisou tudo o que eu preciso Luiz The Best E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Elas descem até o chão Lourinha, safadinha E tá prendendo a linha Vem com o reinozinho Que é parra todo dia Vem com o reinozinho Que é parra todo dia Corolla E o que eu preciso Música E o que eu preciso Música Música E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Elas descem até o chão Lourinha, safadinha E tá prendendo a linha Vem com o reinozinho Que é parra todo dia Música E chama o piseiro Meu parceiro Rigo Analizações E chorou Tchau Vai Tudo pressão O trator da brigadeira E ela vai viver como fosse A última vez Vai dar rolé curta e chapa Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado E sabe o que ela fez O gelo de coco lá no copo O uísque pra mente Só tu perde o foco Pra ficar desde quando joga Além da chuva Você sabe que isso O caso E nem tá consciente Eu só quero te ver sentado E ganha e me olhando Chama o vulgo do malandro E ganha e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha aqui essa cara Pra saber se tô Eu só quero te ver sentado E ganha e me olhando Chama o vulgo do malandro E ganha e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha aqui essa cara Pra saber se tô gostando Então vai Repertório novo Pra bater no seu paradão Eu tô pressando Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vem, vem E ela vai viver como fosse A última vez Vai dar rolé curta e chapa Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado Seu passado E sabe o que ela fez O gelo de coco Lá do copo O uísque pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga Linda assim Inconsequente Cê sabe o que isso causa E me dá consciente Só quero te ver sentado E ganha e me olhando Chama o vulgo do malandro Ganha e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Galera do som Alto motivo O seu canal de música No ianto E ganha e me olhando Chama o vulgo do malandro E ganha e me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando E olha aqui essa cara Pra saber se tô gostando E é uma panda Corolla Corolla De putas mania Vou chegar boladão E menos de um minuto Vou te levar ao céu Eu vou te catucar E fazer o Adelwell E fazer o Adelwell E fazer o Adelwell Vamos lá Primeiro tu é bola Depois senta no cal Vai do Adelwell Vai do Adelwell Primeiro tu é bola Depois senta no cal Chama o na pressão do paladão Isso é mazul papai MC pequeno MC pequeno Vai do Adelwell Vou botar na treta Novinha Pega a visão De putas mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Adelwell Vai do Adelwell Vai do Adelwell Vai do Adelwell Vai do Adelwell E a sensação do paladão Chama o na pressão Oh, oh, oh É pra tocar no paladão Diretamente é Restante Lofax É uma pander BR da Sijuca Chega pra cá papai Corolla De BG Luiz The Best Eita porra Essa menina tá demais É bolando com força Vem jogando assim Eita porra Essa menina tá demais É bolando com força Vem jogando assim do pai O piseiro tá lotado Geral pé dentro da linha Escolhe se tu quer Roder no peco na... Vem puta novinha Descendo no chão Ea tropa do lazeja E eu vou co草 Como cotas amiguinha Toma vai novinha Toma vai novinha Toma vai novinha Toma vai novinha Sumю se tu quer Eita porra, essa novinha tá demais Rebolando com força vem jogando assim Eita porra, essa vida não tá demais Rebolando com força vem jogando assim pro pai O piseiro tá lotado, geral perdendo a linha Escolha se tu quer roteiro perco na caixa Presente no chão rebolando a tua Loba rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer podendo ver fo da fazinha É tropa do Lazeja, como conta da amiguinha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Código que tu quer podendo ver com a coisinha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Toma, vai, não venha, toma, vai, não, toma, vai, não venha Beleza, dá dois quilos, papai Valeu, BR da Tijuca, pressa o Mundial, papai Fala barulho, fubinho do Fizier Muito obrigado, irmão Valeu Isso é tomada pisadinha Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite, ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com suas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa e não tacanhas Corolla Corolla Bop, 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 bop Bosh, 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 bosh BG, Luiz the best Bota lá em casa com suas amigas piranha Ela quer se envolver, envolver sua bunda balança Se tu tá carente, vem aqui, bafora o lança Em nome de Fá, Produções, Alberto Vidal Alô, Master Drive, o pendrive dos artistas Alô, Alça Linda, Fit Day Me Trends Alô, Minha Leite, chama, Fih, chama Pô, essa menina é piranha Sua cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, envolver sua bunda balança Se tu tá carente, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa e não sacanha Se passar no sete, vai luna, dois de cabana De quase que você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver sua bunda balança Se tu tá carente, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, envolver sua bunda balança Se tu tá carente, vem aqui, bafora o lança O Wesley Cedês Alô, Iguim Forte, tamo junto, rapaz Alô, Lápis Rifa, tem que respeitar Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empenotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando Bora ver quem apaixona você vence Eu vou tudo, 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 eu Ela é perigosa, amarrenta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentando Eu votando um batalho Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Você vem sentando Eu votando bolada Então vai rebolando Bora ver quem apaixona Tô sempre em centro Eu vou tudo, bota, dono Em caixa, trava, toma, toma Eu vou tudo, bota, dono Galapa, galapa, mas não cansa Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Galapa, galapa, mais não cansa Eu sou tudo, bota, dono Mão no peito que vai começar o hino do ar Pê, 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 amou Saio, bruxo Ela tá solteira, mas não tá carente De Luiz It's the best. 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 And so... 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 And... 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 And...